Pisso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Pesso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor, que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar, e voltarás para mim. Sou ovo aluno no teu corpo, para te refrescar, no frio sou uma chama viva ardente, o teu calor, o teu calor. Ah, como penso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Pisso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Pesso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor, que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar, e voltarás para mim. Sou ovo aluno no teu corpo, para te refrescar, no frio sou uma chama viva ardente, o teu calor, o teu calor. O teu calor, o teu calor, o teu calor. Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda magia, com toda magia e encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. Com toda magia e encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. Em toda magia e encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. Ver teu sorriso, ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero, e se você não quiser mais voltar. Te juro que vou tentar, te juro que vou tentar. Te juro que vou tentar, com toda magia e tudo do meu coração. Com todas as palavras que fizeram a canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou tentar. Se não quiser me ouvir, o mundo vou gritar. Se não quiser me ouvir, o mundo vou tentar. Eu nunca deixei de te amar, nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. O que você não quiser? Ben官 me ouvir, o mundo vai pensar que não mais cầnque. Banda fruto sensual, agora é pra fazer. Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo o que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as formas que fiz essa canção Nessa canção ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Essa canção me lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar 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 Eu sei que às vezes dói meu coração Joguei pro alto uma paixão Talvez um dia volte a te encontrar Vencei, queria te amar Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do corcinho de inglês Lembro os teus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Banda floresta nativa Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do corcinho de inglês Lembro os teus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Que um dia me fez sorrir 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 Seu telefone, endereço, celular Meu amor, eu já não aguento essa guerra Com teu pai, estou vivendo infeliz Me acusa de passante Não menti que era perfeito E com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro Não é legal, não importa, te quero e eu Só vivo para ti Papai não vai te escutar Esse amor vai fracasar É o que pensa e não que eu sinto você Te amo, Pedro, por favor Não põe risco, nosso amor Entenda a vida, descompromisso Eu vou cumprir Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Porque é assim Se não és meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal Não importa, papai Que me entenda, acontecem essas coisas Eu também vivo para ti É isso que eu quero, coração Sei que o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos, cala-me Ó liberdade plena Em cada beijo, a liberdade descobri Canta, amazônia e nelfimio, finalmente Finalmente Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Porque é assim Porque é assim Se não és meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal Não importa, papai Que me entenda, acontecem essas coisas Eu também vivo para ti É isso que eu quero, coração Sei que o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos, cala-me Ó liberdade plena Em cada beijo, a liberdade descobri Te cantar na canção Te cobrir de paixão E tocar em tuas mãos Descobrir sensações Vem curtir Vem curtir Nobre som Pra dançar Nesse som E sentir Teu coração Palpitar De emoção E se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Ser o melhor De tudo o que eu vivi Ser tudo aquilo Que esperei pra mim E se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Eu te prometo Te reconquistar Eu vou pedir pro papi Só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti Vai e segue em frente sem olhar pra trás E levo os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o papi E ouvindo o fruto sensual Só digo vai E segue em frente sem olhar pra trás E levo os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o papi E ouvindo o fruto sensual Pop e som 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 Pronto sensual Te cantar Na canção Te cobrir De paixão E tocar Em tuas mãos Descobrir Sensações Vem curtir Pop e som 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 E sentir Seu coração Ao gritar De emoção E se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Ser o melhor de tudo o que vivi Ser tudo aquilo que esperei pra mim E se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Eu vou pedir pro Pop e som Tocar Todas canções que um dia eu fiz pra ti Vai E segue frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu vivo aqui lembrando tudo Como Pop e som E ouvindo o fruto sensual Só digo vai E segue frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu vivo aqui lembrando tudo Como Pop e som E ouvindo o fruto sensual Pop e som 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 Eu vou pedir Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim Ela está me filmando, eu acho que ela está afim Quando nem falar de amor, sei que ela vai se amarrar E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo, eu gosto de pregas aqui na lombada Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem Agora, banda de roba, a imoral Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim Ela está me filmando, eu acho que ela está afim Quando lhe falar de amor, sei que ela vai se amarrar E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo, eu gosto de pregas aqui na lombada Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou DJ, sou carregador de aparelhagem Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem Sou feita de amor, por que me tratas assim? Já que tudo acabou, é melhor desistir de mim Cansei de sofrer, quero um companheiro que me leve, que me dê amor Você saberá, seus amigos me falam, vê se me deixe em paz Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar a dor E você deixou aqui dentro de mim Porque todos os dias eu vou respirar Um pouco desta ilusão dentro do coração E vou superar a dor Do que vivi com você, foi tão lindo, tão louco Se não vai encontrar outro alguém como eu Que possa te tocar, te envolver pouco a ponto Tocar seu corpo, fazer você sair de si mesmo Nada no mundo, amor, vai ser igual a mim Bem que tu sabes Eu trevo a chorar, mas eu vou superar a dor Que você deixou aqui dentro de mim Porque todos os dias eu vou respirar Um pouco desta ilusão dentro do coração O que você me falou Meu bem, eu disse, não quero mais me enganar Já sei como assim Nem que eu morra por ti Eu vou conseguir Mas sei que vou viver De novo E vou superar a dor E vou superar a dor Porque temos que sofrer Tudo por esse amor Eu prefiro morrer Do que te perder Eu vou conseguir Eu vou conseguir Você pra mim Porque jurei pra você Que gosto de ti Mas eu quero que saibas Que eu quero esquecer Eu prefiro viver De ilusão De ilusão Vim, 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 vim Vou viver de ilusão De ilusão De ilusão Vou viver de ilusão De ilusão De ilusão Por vida de ilusão De ilusão Esprega, esprega, esprega Que isso é breg Esprega, esprega Esfrega, esprega Monobreg Esprega, esprega Que isso é breg Esprega, esprega Esfrega, monobreg Vai mexendo a cinturinha A cinturinha não quer mais parar Arrado, arrado, arrado E vai girando, vai girando A minha rainha vai me ensinar E vai mexendo a cinturinha A cinturinha não quer mais parar Arrado, arrado, arrado E vai girando, vai girando A minha rainha vai me ensinar Vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega Que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega Morno bregue Esfrega, esfrega, esfrega Que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega Morno brega Vem, neném, vem Esfrega aqui no papai Até ficar venenino Vai! Todo mundo mexendo E vai mexendo a cinturinha A cinturinha não quer mais parar Arrado, arrado, arrado E vai girando, vai girando A minha rainha vai me ensinar Cunhetino com pintaculha vai E vai mexendo a cinturinha A cinturinha não quer mais parar Arrado, arrado E vai girando, vai girando A minha rainha vai me ensinar Vem dançar Vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega Que isso é bregue Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Morno bregue Esfrega, esfrega Esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega E faz amor no bregue E aí, você ainda espregou? Sem espregar também comendo a cuia Faz espregar pra valer Até saia dita, mamãe Espregar, espregar E faz amor no bregue Espregar, espregar E aí, juntinho, vai Espregar, espregar Espregar, espregar Espregar, espregar E faz amor no bregue Hoje acordei com saudade Falando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar no bregue Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Quero apagar seus cabelos Sua pele de maçã Quero beijar na sua boca Avelheada de batom O dia está lindo E a noite espera Por mim, por você Vem comigo Te ver a vida Para um lugar qualquer Para um lugar qualquer Dançar no bregue Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Vem comigo Ver um filme qualquer Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um bregue Eu adoro você Eu amo a vida Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu te amo Eu adoro você Vem comigo Eu adoro você Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu te amo Foi por você que eu me apaixonei Perdida a mente, enlouquecida Você me deixou, eu não consigo me controlar Quando te vejo, me estremeço Os teus carinhos, eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Banda ou os canivais Foi por você que eu me apaixonei Perdida a mente, enlouquecida Você me deixou, eu não consigo me controlar Quando te vejo Quando te vejo, me estremeço Os teus carinhos, eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti, meu bem não vai Coração tava chugado Tão sozinho, abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida Se não te ama Não provar se os beijos Não dá Diga Por que você partiu? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração que tanto chora E das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você e quer você pra toda vida E te dizer Que não consegue, fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora 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 Banda Os Brothers Banda Os Brothers A maior referência em Melody A maior referência em Melody Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Eu bem não vá Coração tão machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração que tanto chora E das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você e quer você pra toda vida E te dizer Que não consegue, fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora 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 Eu queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora 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 Sonhava que estava ao teu lado E tentava te levar Em plena noite Então gritei Paula Oh Paula Eu lembro que de noite Teu nome chamava Buscava sempre Teus beijos Mas o beijo já era Em lá Calma Teu Castigo Então o sonho Esquecido Foi embora Sem explicar o porquê Só Pensaste mesmo em ti Minha paz Tu levaste Por quê? Venha e ama-me Muito essa noite E de manhã Eu vou sofrer Por quê? Não sei viver sem você Em teus braços O amor encontrei Vem, não minta mais Vamos ser só eu e tu Eu não quero pena Vamos esquecer de tu Quero amor pra mim Honesto O que passou Eu esqueço E de manhã Eu vou sofrer Por quê? Não sei viver sem você Não sei viver sem você Em teus braços O amor encontrei Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço E de manhã Vou or sofrer